Um poema que até gostava de ler. Eu não li todo, mas cativou-me mesmo. Colado a cuspo. O sexo dos anjos em seu estado de sítio. A regra de três simples em desregulamento. A lei da selva na versão para cimento. O menor esforço disfarçado de vício. O sexo de três simples na versão para cimento. A regra dos anjos disfarçada de vício. A lei da selva em desregulamento. O menor esforço em seu estado de sítio. O sexo da selva em desregulamento. A regra do esforço disfarçada de vício. O anjo menor em seu estado de sítio. A lei do fimento na versão de três cintas. Ficou muito tempo com a cabeça me virada para o sol. Como se eu pudesse ajudar-me a falar com a luz da ilinquência das estrelas que não se vê. E de toda a scintilação do vento. Oh sonho reparador. Oh irreparável sonho.